Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos uma coisa completamente diferente, nova. Uma coisa nova, uma coisa que eu nunca trouxe para o canal, nem para o canal, nem para outro canal. Pessoal, vocês já viram, Lara Croft, para quem sabe, eu adoro esta série de Lara Croft, Tomb Raider. Só que hoje é algo diferente que vos trago. Vocês devem estar a dizer, mas diferente porquê, Richard? O que é que tem isto diferente, malta? Tem diferente, não sei se algum de vocês já ouviu falar deste jogo. Qual é a particularidade que este jogo tem, malta? É o seguinte, pessoal. Jogas no teu DVD. Então é assim, o teu comando DVD é o comando do jogo. Pessoal, eu andava a arrumar um sótão e encontrei isto. Isto ainda foi na altura comprado na loja Gamer. Infelizmente, essa loja já não existe. E, como aqui diz, malta, No games console need just your normal DVD. Pessoal, então é assim. Hoje trago-vos, talvez, os primeiros 30 minutos aqui deste jogo, onde vamos estar ambos a explorar. Eu já me recordo muito bem deste jogo, muito sinceramente. Digo já, malta, que a nível de gráficos, pessoal, é estilo uma Playstation 1. Isto já é bem antigo. Lembrem-se que um DVD, a resolução máxima de um DVD, acho que é de 570p. E isto é de 2006. Mas sem mais demora, vamos lá então carregar. Pessoal, All Money Teams. Este jogo permitia jogar com o pessoal. Se vocês repararem bem, hoje já existe isso, malta. Porque é assim, nós temos jogos hoje, que acabamos por poder jogar com o telemóvel, em equipa, que já no passado já tinham pensado nisto. E isto é assim, nós vamos jogar com uma equipa, depois existem pontos, e aqui a diferença é que jogamos com o comando. O que é que aqui consiste? Se jogarmos com duas equipas, depois consiste quem consegue fazer mais pontos. Porque ao longo do jogo, vais ganhando pontos. Mas nós vamos então experimentar com uma equipa. Pessoal, fica aqui à introdução. Não te esqueças de deixar aquele like maravilhoso, ok? Subscreve. Pessoal, o jogo está todo em inglês. Nesta altura não havia dobragens, nem legendas. Vai começar então. Só queria ir a pôr isto a crenteiro. Como é que eu posso pôr isto a crenteiro? Não esqueci. Ok. Já tem a crenteiro. Mas é que a qualquer momento podemos carregar a skip, só que deixamos de ver o percurso que ela está a fazer, malta. Estão a ver? Mas eu acho que está por aí. Malta, isto traigo os primeiros 30 minutos, para talvez muitos de vocês não conhecem, para ficarem a conhecer o que foi feito na passada. E Lara Croft. Ok. Open door. Já deu para... Ok. Precisamos de qualquer coisa para abrir a porta. Então, isto tem search. Esquerda. Automaticamente, ela põe. Ok. Já encontramos. Então, vamos voltar para a porta. Eu aqui não controlo. Nós controlamos nas partes decisivas. Nas partes que aparecem daquele meio neutro. Vão perceber? Isto acaba por ser um filme. E tu tens várias opções. Consoante isso, vais apanhando determinados pontos. Olha. É uma pistola. Ok. Por exemplo. O que é que vocês faziam aqui? Disparar ou entrar em esteve? Eu vou entrar em esteve, que é discretamente. Ganhamos um ponto. Estão a ver? Isto é aquela cena. Por exemplo, imaginem que a segunda equipa jogava e matava. Estão a ver? Tem a ver com isso. Mais. Mais um menu. Ok. O que é que nós aqui podemos fazer? O seguinte. Põhamos-o aqui. Vamos usar aqui. Estamos a ser vistos. Ok. Temos a bofear atrás de nós. O que é que nós aqui podemos fazer? Move. Já vamos fazer isso para ser mais difícil para abrirem a porta. Ok. Ok. Eles abriam no mesmo. Tu, por exemplo, podias aqui subir sem fazer aquilo. Ok. Temos aqui gás. Tendo em conta que o espaço é grande, tem que ser mesmo running moto. Estas músicas eram as músicas famosas que todos nós conhecemos. Da Laurie Croft. Estão a carregando aqui. Aqui, ok. Vou carregar para ela passar moto. Para ela passar moto. Ok. Carregamos o elevador. Bora lá então elevador. Explore. Ok. Segundo. Eu não sei se saíram mais jogos com esta forma. Só me lembro deste jogo. Com este conceito. Era isso que eu queria dizer. Mas está a correr. Mission accomplished. Fizemos a missão. Ok. In this level team ganhámos 5 pontos. Team 1 new have scored 5 pontos. Ok. Vamos continuar. New pass code 16121. Decora que pode ser necessário. 16121. Find Margaret Cavie's apartment. Ok. Para lá. Vão suá-lo. Não se esqueça de deixar um like fácil. maravilhoso é extremamente importante ajuda a fortalecer o canal e já sabes na descrição pull up na descrição estão os meus parcerias estamos tramados temos um helicóptero em cima de nós Lara vamos fugir hide desconto desconto vai ter que ser go for it go for it salta ok tiramos as coordenadas estão a perceber ok mais um pontinho ganho malta não podíamos saltar também mas ok bora e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ops, agora o que? Jumpe? Que doido! Coitada da Lara. Vamos baixar isto. Então, bora lá. Ok, a segunda missão está. Ganhamos 4 ou 5 pontos. Aqui só ganhámos 4, na outra ganhámos os pontos todos. Já temos 9 pontos. Ih, 9 pontos, 100 pontos. Se calhar, chegar ao fim disto são... Ah, isto das palavras passe, já sei o que é. Isto é caso tu queiras continuar, não é? Cada final de nível, não é? Dá-nos uma palavra passe. Imaginem que vocês querem continuar amanhã para chegar ao fim do jogo. Malta, um DVD não grave, não é? Então, é assim. O jogo está com estes códigos por cada nível. E tu fazes o load game. Metes este código. E tens acesso a... Dali estás a sair. E no dia seguinte podes continuar. Uma forma diferente de gravar. Para lá. Para lá. Mãe. 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 Life 2 cima. Fyscalini. Follow the clues in the Vern Chron Notebook. Yes. Yes, due my math. Vamos explorar isto malte. Pode haver aqui alguma coisa que nos interesse. Temos aqui uns gajos, uns só dos abrigos. O que é que podemos aqui fazer? Explorar esta zona outra vez. Vamos voltar para trás. Já pensei que ela ia explorar aquela zona. Temos que fazer clima. Ah ok. Nós temos estas cenas. Oh shit. Já fiz merda. Pera aí malta. Ok. Back. Então. Não. Calma. Ok. Klimb. Assim é que é. Klimb. Desculpe. Tchau. Tá aqui alguém. Tu. Não falaste com esta pessoa. Ok. Ok Talk Você está procurando algo especial, pequena senhora? Então o que você é? Um guia de cidade? É certo, eu sou um guia de cidade, com todos os interesses e interesses. Boa, eu preciso direções. Eu estou procurando encontrar um homem chamado Bouchard. Você conhece ele? Isso não é um tipo de pergunta saudável. Não diga-me que Paris é perigoso. Nós temos vários tipos de coisas aqui em Paris, incluindo nosso próprio serial killer. Você ouviu do monstro, hein? Você ouviu do monstro? O monstro é AM, como você sabe disso? O que você realmente sabe sobre o monstro? O que você realmente sabe sobre o monstro? Não muito. Os roubos são muito desculpados. Você sabe, Grizzly, ninguém está seguro. Mesmo Bouchard? Lady, ninguém. Não exceções. Você ouviu o que o monstro faz para as vítimas? Então como eu contacto Bouchard? Ele não tem tempo para colores casual. Ele não tem problemas de trabalho. Ele tem problemas de trabalho em seu clube aqui. Bouchard, você trabalha o clube? Sim, o Serpent Rouge, flash e joint. Ok, eu vou sair. Uau, temos aqui uma loira. O que é esta, querida? Vamos a falar com a loira Há muitos problemas que eu ouvi. As coisas precisavam ficar quietas por um tempo. E ninguém sabe onde ele está. Um de um miserável antigo chamado Bernard que era o genitor lá. Ele se encontra no parque às vezes. O que você quer? Eu estou ocupada. Eu estou tentando encontrar alguém. Janice disse que você trabalha com ele. Você quer dizer Bouchard? Ele pode saber o que aconteceu com um amigo meu. Bouchard teve problemas recentemente. E ele me envolveu. Muitas vezes eu posso te ajudar. O que o Bouchard te envolve? Uma caixa. Minha caixa. E eu quero de volta. Ele foi colocado no seu antigo clube, Le Serre-Pos-Rouge. Mas as coisas se tornaram mal. Eu tive que deixar isso atrás. O que se eu fosse para você retirar desse clube? Eu conheço uma palavra que te envolveu para Bouchard. Estão guardando a sua nova caixa. Ok. Então temos uma caixa? A sua caixa para a palavra? A caixa. Esta vai te levar em um garagem próximo ao Serre-Pos-Rouge. De lá, um passagem te envolveu para a construção principal. Fala com sotaque meio francês mas em inglês. Vamos procurar Luca. Mas aqui? Que olhinhos são esses? Lift car. Bora lá então. É isso que tu queres? O que é que ela quer fazer? Graças. Como é que ela sabia que havia ali uma passagem? Olha, desconhecia. Sim senhor. Então vamos embora. Vamos lá. Ah espera aí. Surge. Temos ali qualquer coisa. Mais remoto. Estava a pescar. Ok. Agora sim podemos ir lá baixo. Olha. 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 Ali à frente temos aí qualquer coisa. Mas isto está... Mas isto está... Tu não tens? Temos. Press E. And slide to right to Zeus. Nós temos aqui... Não será este? Vamos tirar das cartas. Exatamente, mod. Aham, matamos o primeiro gajo, boa, nice, let's go. Então, já está caras, tão rápido malta, vamos fazer mais uma missão para finalizar este vídeo. Estamos com 17 pontos, ok, 24661. Nem vale a pena estar a decorar porque estou a gravar isto, ok. Missions Find Bernadix Box, let's go. Está muito a fixe o jogo, digam lá a moto, se não está. Ok, Laurita, esta gajo muito gosta de andar aos saltos e aos pulos. Vamos, press up. Ok. Now what? Um, conseguimos. Temos aquelas combinações de teclas que aparecem em baixo. Estão a ver, irmão? A gente ainda não matamos a Lara. Não matamos, ok. Ok. Go for it. Ah, a caixa. Hum. Hum. Boa. E agora, querido, o que é que tu vais fazer? Ok. Acabamos, malta. Pessoal, vamos chegar por aqui. Espero que tu tenhas gostado deste lado. Este, este gameplay da Lara Croft, deste novo jogo que vos apresentei, digam aí nos comentários qual de vocês se recorda deste jogo, porque sou-vos muito sincero. Eu te conhecia e lá está. Não sei se há mais jogos com este conceito. Pessoal, se desse lado quiseres ver o fim desta série, deixa nos comentários e eu prometo trazer o resto do jogo. Ok, malta? Vamos chegar por aqui. Mas antes disso, vamos ver o que é que nos espera no próximo. Ok. Ok. Return the Bernadix box find entries to Bush Audula. Ok. Ok pessoal. Foi um prazer. Já sabem. Que likezinho maravilhoso. Nós vamos jogar por aqui. E sim, se tu quiseres que tenhamos série deste jogo, fantástico, que é jogar no DVD. Obviamente nós não estamos a jogar no PC, não é malta? Mas o PC tem um DVD também lá dentro. Deixem nos comentários. X-Tag, bora lá com a série, ok? Próximos beijinhos. Fiquem bem. Precisão para ler momentos de Anh... schlecht. Ou em circula? Obrigado.